Olá! Entraremos agora na opção de criação de uma atividade com teste. Na prática, as opções de criação de atividade e atividade com teste são quase idênticas. A diferença é que na atividade com teste, o sistema já criará automaticamente na atividade um formulário configurado para ser um teste. Mas qual a diferença então entre criar um formulário pela opção de criar uma atividade comum e entre a opção de atividade com teste que já vem o formulário. A atividade com teste já integra os resultados do formulário com o sistema do Google Classroom, enquanto o formulário criado na aba atividade não faz isso. Então, se clicarmos aqui na atividade com teste, é possível perceber de cara semelhanças e diferenças entre ela e a atividade comum. De diferente, temos um formulário adicionado automaticamente, abaixo dos botões adicionar e criar. E ainda temos uma opção de importar notas que vem ativada como padrão, mas pode ser desativada clicando no ícone azul. É essa opção que difere de você criar um formulário em uma atividade comum. Lá você teria que fazer a importação das notas e dos resultados manualmente, enquanto aqui é automático. No mais, as configurações permanecem as mesmas. Podemos configurar nosso título, instruções, podemos criar ou adicionar anexos da mesma forma que fizemos nos materiais e nas atividades comuns. Podemos ainda escolher a turma e os alunos de destino, a pontuação, que falaremos uma peculiaridade sobre um pouco à frente, a data de entrega, o tópico da turma em que esse teste será inserido e a inserção de rubricas. Todos esses detalhes são abordados em outros vídeos. Deixarei eles linkados na descrição deste vídeo. Vou configurar minha atividade com alguns detalhes só para demonstrarmos completamente. Colocarei o título avaliação parcial e deixar sem instruções por enquanto. Deixarei apenas minha turma atual selecionada com todos os alunos. Não mexerei na nota por enquanto. Colocarei a data de entrega daqui duas semanas. Será uma atividade da semana 4, por exemplo, e não preciso criar rubricas. Agora posso clicar no meu formulário em branco, ou blank quiz, como o Google coloca aqui, e podemos configurá-lo. Neste vídeo não entrarei em detalhes sobre a criação de um teste em si, com os diferentes tipos de questões, possibilidades, pois temos um vídeo apenas sobre isso, que também deixarei linkado na descrição. Por enquanto vou apenas mudar o nome do meu formulário para avaliação parcial. Então, neste vídeo quero focar com vocês nas opções de configuração dos formulários, que vocês podem acessar no ícone da engrenagem no campo superior direito da janela, logo antes do botão azul de enviar. Quando clicamos na engrenagem, uma janela pop-up aparece com três diferentes abas. A de geral, de apresentação e de testes. Na aba geral, temos as seguintes opções. Se o formulário irá coletar o endereço de e-mail de quem preenchê-lo, e aí se clicar sim, podemos definir também se as pessoas que fizerem o teste receberão ou não um recibo das respostas, que pode ser ótimo se houver alguma dúvida se a resposta foi computada ou não. Podemos definir também se iremos restringir o formulário aos e-mails de domínios confiáveis e definidos pela instituição, e se limitaremos a apenas uma resposta por pessoa. Ou seja, aí a mesma pessoa não terá como preencher mais de uma vez o mesmo teste. Ainda mais abaixo, podemos definir se os alunos poderão editar as respostas após o envio, que pode ser útil ou não, dependendo dos tipos de perguntas e testes aplicados. E também podemos definir se eles poderão ver gráficos de sumário e respostas de texto. Na aba apresentação, temos as seguintes opções. Mostrar ou não a barra de progresso. Novamente, este tipo de ferramenta é totalmente variável de acordo com o tipo de teste e o seu estilo de didática. Podemos embaralhar a ordem das perguntas ou não. Podemos ativar a opção de mostrar um link para o envio de outra resposta. Mas ela está desativada, pois selecionamos já na aba anterior que cada pessoa só poderá preencher uma única vez o formulário. Então ela automaticamente já anula essa. E também é possível personalizar uma mensagem de confirmação. A padrão que já vem é, sua resposta foi registrada. Já na terceira e última aba, a de testes, temos as seguintes opções. Ativar ou desativar o formulário como um teste. Ou seja, se desativarmos, as questões não terão atribuição de pontos de forma nativa. Enquanto se deixarmos ativado, cada questão terá um valor e o sistema fará a correção automaticamente. Abaixo, podemos configurar as opções de teste. Podemos definir se a liberação de nota será imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Novamente, essas opções vão de acordo com a sua preferência didática de avaliação. Por último, podemos configurar o que as pessoas que respondem no nosso formulário podem ver. Se elas poderão identificar de cara as perguntas que responderam errado, as perguntas que acertaram e os valores de cada questão. Pessoal, essas são as configurações que vocês devem ficar atentos na criação de um teste aqui no formulários Google. Lembrando que temos outro vídeo somente falando sobre a criação de perguntas, diversas opções e etc. Explorem conosco e criem o formulário de vocês. Até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.